Pai, eu quero ver a tua glória Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser totalmente teu Vem, toma o teu lugar em minha vida E vem fazer que o dia o Senhor começou a tua obra Vem me encher, vem transportar O meu viver mais uma vez, Senhor Vem me encher, vem transportar O meu viver mais uma vez, Senhor Vem, toma o teu lugar em minha vida Vem, toma o teu lugar em minha vida Pai, eu quero ver a tua glória Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos Pai, eu quero ser um vaso em tuas mãos